E aí gente, olha isso que a gente descobriu, as coxinhas de frango com requeijão cremoso da linha Pickers, que pra nossa surpresa, olha aqui, Macain. Hummm, nossa, se a batata é boa, tô doida pra ver a coxinha. E diz aqui, ó, fritar por 6 minutos, 160 graus. E vem 1,05 quilos. Se for bom, vai ser um sonho. E a gente acredita muito que vai ser bom. Olha isso. Nossa, bonito demais. E já botei aqui o óleo pra esquentar e bora fritar. Dando aí que salgadinhos que já vêm prontos são muito perigosos de estourar. Então sempre cuidado, não dá muita bobeira perto na hora de fritar. E não bota muitos. Tenta usar uma panela mais funda pro óleo tá cobrindo eles todos. E olha a aparência. Hummm, hummm. Que loucura. Hummm. Hummm, maravilhoso. Parece o folhado forno de Minas. Hummm. Perfeita. Clica aí, ativa o sininho e se inscreve. Me contar aí nos comentários se por acaso você fez na airfryer ou no forno se deu certo. Eu fritei conforme mandava nas instruções. E ficou, gente, uma coisa de louco. Bom demais. Hummm. Bom do vídeo longo é que dá tempo de provar mais. Obrigada, um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.